Eu sabia que a ronete amarela que eu tava querendo Agora eu tenho, agora eu tenho Fruto do meu esforço, talento e desempenho Agora eu tenho, chega de passar veneno Eu sabia que a rio azul que eu tava querendo Agora eu tenho, agora eu tenho Fruto do meu esforço, talento e desempenho Que é o Hyundai das Nova, que alevia o sofrimento Antes material, eu usava o revólver Hoje eu uso o microfone, a minha firma tá forte E hoje tem carro, moto, tem motor pra acelerar As mina que nem me olhava, hoje elas vem me olhar E agora eu sigo assim, correndo de falsidade Simpatia que não cola, só quero urgividade Eu tô correndo atrás e sempre querendo mais O que era o meu sonho, hoje se tornou Hyundai E desacreditou e agora veio assim Pensei, nunca desisti, olha pra mim e vê que eu consegui Tô com os cordão de ouro, aeropostale, cheio de dinheiro Me leva da minha infância, o que eu dizia ao Dengue parceiro Um dia eu tremei minha moto, meu carro, uma casa pra morar Eu tive fé em Deus, muito antes de sonhar E hoje tem variedade, é até pra escolher De R1 a X1 a XT, a B, N, K, N, a T, P Sabe aquela rolete amarela que eu tava querendo Agora eu tenho, agora eu tenho Fruto do meu esforço, talento e desempenho Agora eu tenho, chega de passar veneno Agora eu tenho, chega de passar veneno Agora eu tenho, chega de passar veneno Yuri QJC, logo mais tá aí, ó Terreno invadido é assim, ó E o terreno já foi invadido Os moleque aqui é um perigo Oi vizinha, você diz com 9-0 Calma que aqui não temos bandido Policial foi o mal entendido Terreno comprando festa com os amigos Faz a ocorrência, eu recola e encosta comigo Fica a noite toda, isso é de lei Umas solteiras, outras eu nem sei Já arrastei quatro mina pro quarto Você fica tranquilo, a capota eu fechei O cadeado já foi trancado e eu sei que eu sou E das madame, não é à toa que ela tem silva Falou toda hora, só não me engane Local do fluxo, foi divulgado Mais de mil e quentes confirmados E nessa festa o aviso importante Não vai ter suco e nem refrigerante O Black Lives é nossa preferência Tipo TV na sala da audiência É o tipo a tia, às vezes são brasileiro Acho que é isso que as meninas pensam de trinta bandida Uma é fiel, direto ela chama no meu Nextel Quatro palavras pra ela já basta Ela na carro, transa e motel Mas só não pode mexer com as amantes Do que com ela cancela os pedidos E sexta-feira geral convidado Só tô fechado, o terreno invadido O refrão, só um monstro envolvido Não paga pra entrar Já desce todas as garrafas Que a festa vai começar Sai o terreno invadido as menina E gostando, cancela calcinha e tira o sutiã E começa sexta-feira à noite E acaba domingo de manhã E começa sexta-feira à noite E acaba domingo de manhã É nóis Jei Deng Luana Prudente Vamos mais É nóis